O que é que os alojamentos serão acertados com o diálogo e com o diálogo e envolvimento dos meios nas produções de alojamento? São coisas que não aconteceram com vocês. Não receberam nenhuma notificação, nem são poucos, não, com vocês, que participaram. O lugar onde vocês devem ir, pelo menos visitar o lugar onde devem ir, se protegeram a condição e ter a responsabilidade criada, tanto que, por exemplo, o governo continua a violar até uma lei que foi aprovada pela Associação Nacional. E nós vamos continuar a divulgar isso, continuar a denunciar esse dado, porque o governo deve ser a governar, ou a respeitar e fazer respeitar essa lei. Tanto, vamos todos nos unir para poder combater esse tipo de lei, e as que joram os nossos direitos. Como se sabe, a administração tem um direito natural. Aqui, ouvimos de mim que até o pássaro, o pássaro pode estar levado ao dia todo, mas no fim do dia tem que posar alguns dias para poder descansar. E quanto mais que nós temos um ano? Nós somos uma coisa que estrutura, não há, temos 60 anos para poder morar. A esta cidade tem colaborado com, no passado, em 2010, principalmente com a administração de 4K, estamos atendizando sobre as preocupações que estavam acontecendo para poder descansar para poder descansar carte de gênero. Administração de 4K, porque nós temos a carta com o protocolo onde ficamos alertando as preocupações que estavam acontecendo com a 4K. E normalmente acontece que depois das direções, todos os direções. ouviu daqui o choro do bairro, que também a demissão aconteceu depois das direções, de 2009, foram em 2008, três direções, e 2009 aconteceu. Agora, desta vez, também, o ano passado, as direções, e da conferência, essas novas demissões. E o CACOA foi uma zona onde existiu, no passado, várias ocupações. Então, para quem vai agora ver a mão do mar, a calar, a calar de sábio, é claro que ali, sempre que houve interesse, vão diminuir, sem respeitar, como estamos a dizer, sem respeitar as normas que estão entre instituídos, sobretudo pela Assembleia Nacional, só para não falarmos dos tratados e normas internacionais, desde que em Angola é o Estado de Parque. Portanto, o governo do ano continua a respeitar isso. Portanto, nós temos, enquanto vítima de expulsões, temos que nos unir, e para poder, juntos nos órgãos com o tempo, e, chamando a atenção, reunir com eles, para poder demonstrar que realmente eles continuam a trabalhar. Não basta ter interesse em um título para construir uma cidade de luxo, ou um condomínio de luxo, em que nós não temos direito. Será que a nossa cidade será feita longe ao verbo, de assim, a paz de luxo, sem contudo que nós temos esse benefício? Não é possível, nós temos que ter esse benefício, não é? A cidade de Kylamba não é para o povo de baixa renda. Não é. Por isso, está fantasma a cidade de Kylamba. Se para quem for para lá, vai para lá, agora encontra a cidade de Kylamba, está fantasma. A cidade de Kylamba não existe em Angola. Em Angola existe classos de baixa renda. E, na maioria, tanto, foi aquilo que também a representante da nação de Kylamba chamou a atenção. Está a ser produtiva, grande cidade, e não está realmente adequada com o tipo de povo, de pessoas assistidas no país que tem, sobretudo em África, e, em particular, em Angola. Foi algo que ali, no bairro de Raião, não teve algum interesse particular. Mesmo que for público, mas vocês não vão ser notificados. Seria melhor o trabalho que a administradora está fazendo, tirar as pessoas, só colocar no nosso ciclo, mas tenta criar condições básicas, que lá não fizeram as pessoas, mas está fazendo o trabalho que a administradora, e isso, querido, está conselhado. Então, vamos continuar a cidade de Kylamba, para poder ver qual é a posição que vamos seguir. Ok, tudo bem, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.